Eu fiz um levantamento, seguindo um pouco os termos do requerimento a respeito dessas rodovias, mas eu gostaria de iniciar essa nossa conversa dizendo alguma coisa do que a gente tem previsto em termos do crescimento desse negócio que tem carregado a economia brasileira nos últimos anos, que é o agronegócio. E compreendendo um pouco o Brasil, na sua evolução, no seu movimento de expansão de economia, lembrando um pouco das tradicionais áreas de agricultura desse país, que estão concentradas na região sul e sudeste, principalmente, e essa natural expansão territorial que nós fomos conquistando em direção ao centro-oeste e, hoje, em direção ao centro-norte, com algumas áreas também de grande expansão de produção agrícola na região do norte de Minas e do centro-oeste e do sudeste da Bahia. Quando nós começamos a desenvolver o Plano Nacional de Logística e Transportes, em 2006, e editamos a sua primeira versão em 2007, com um horizonte de 23 anos, pegando o período dos quatro PPAs que se iniciavam em 2008 e iriam até 2023, essas questões da agricultura ressaltaram muito em termos das nossas análises. Porque a área da extração mineral é muito localizada e ela é capaz de, por si só, ter uma proposta de equacionamento logístico um pouco mais natural. A agricultura tem duas grandes complexidades em termos de transportes. Primeiro, é que ela é muito vulnerável em tempéries e ela ocorre em prazos muito curtos em termos de novas fronteiras. É um processo tão rápido e, às vezes, a logística não alcança em velocidade essas necessidades que a agricultura vai impondo ao sistema de transportes. Ao mesmo tempo, nós temos safras, temos picos de safra. Então, há fortes concentrações de movimentação de mercadorias em períodos relativamente curtos, principalmente nessas áreas novas de fronteira, onde nós ainda conseguimos equacionar uma questão de disciplinamento através de uma eficiente rede de armazenagem. A gente, examinando hoje com as pesquisas de tráfego e de contagem de origem e destino, que fizemos até recentemente, fizemos uma muito grande aí com o apoio do Exército Nacional, pegamos duas épocas do ano em que temos picos de safra aqui no país e uma época intermediária, onde nos concentramos mais na visão dos fluxos industriais. E ficou um pouco mais claro para nós que a disciplina, o tráfego de mercadorias do setor do agronegócio, ele hoje sofre mais influência das tendências de preços comandadas pelo mercado interno do que pela própria safra. Então, ainda que a safra seja, do ponto de vista de colheta, uma época importante em termos de agrupamento de grandes tonelagens de produtos, normalmente, os grandes operadores hoje do agronegócio, eles, na verdade, estão permanentemente conectados online com as bolsas mundiais que estabelecem os preços das mercadorias e eles procuram fechar suas operações de venda em épocas de alta de preços. E essas coisas todas, elas tornam a operação de transporte dificilmente programável. Então, é um setor que tem que ser cuidado com muita determinação e muita objetividade, porque nessas áreas de fronteira agrícola a natural expansão do setor de logística se faz por via de rodovias. Mas essa visão de longo prazo que nós temos do ponto de vista do crescimento do país já nos deixa antever que essas rodovias não vão ser suficientes para comportar toda essa demanda previsível dos próximos 10, 15, 20 anos.